Eu tenho uma decisão importante na minha vida. Eu vou pedir a Silvio em casamento. E quero que tu sejas do meu padrinho. Foda-se juntos, a gente vamos conquistar o continente, vamos para a América, jogar na primeira divisão. Estás a perceber, caralho? Eu disse que era o meu trabalho de manuais, mas eu não faço milagres. Até quase um milagre. A gente te fudemos todos, caralho. Intimidivismo Sandrinha rap sichING campeão malandro. O primeiro concert aqui é rap de peixe, caralho. Vai ficar pra história, já mandei de fazer cartazes, já mandei com c without a newhalt. Preparcial na calor.. Bem, eu vou entregar estas merdas. Se tu quiseres, podes vir comigo e dividir-nos aqui. É o melhor que eu posso fazer. Pizze, caralho! Tu também estás a sentir esta adrenalina, meu? Nós estivemos em casa de Mófia, caralho, cheios de coca! Isto é cocaí, não é? A gente vai nos porrar peixe no mar, pá caralho! A ficar nas histórias dos Açores. E eu, este businessman, este empresário. Que tal? Parabéns, Rafael. Estou muito feliz por ti. Aceito ser o teu padrinho. Sim, com muita alegria. Patrão! Caralho! Ah! Mas é assim que a droga está a sepilar a cabeça, caralho! Sílvia, vamos embora! Pelo cabelo de cor-de-rosa estás muito enganada. Fez mamar muita delica para chegar a algum lado. Meu que bonita, sim, senhor. Ajuda-me. Caralho! Estás não é que é o teu problema, caralho? A quem é que tens a merda de falar? É a tua fama, pá! Pois não é que era o teu problema. Mas eu acho que é o teu problema. Eu acho que era o teu problema. Não é que era o teu problema. É o teu problema. Aaaaaaah!